Eu já falei sobre a Umbanda aqui, mas eu não falei muito a respeito do Isélio de Moraes. Vamos conhecer mais sobre ele? Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Márcio Araújo e hoje eu quero falar para vocês a respeito de Isélio de Moraes, o que é tido como fundador da Umbanda. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal para receber novos vídeos toda semana. E deixa o like se estiver gostando dos vídeos para a gente saber se está agradando, tá legal? Isélio de Moraes obviamente não é o fundador da Umbanda. A Umbanda tem uma origem cósmica. Ela vem de outros planetas, ela era conhecida, Esfalá, o nome dela era Umbandá. Nem era Umbanda, como a gente conhece hoje. Ela veio do espaço com alienígenas que vieram até a Terra. Depois acabou sendo incorporada aos ritos conhecidos na África. Até porque foi próximo ali que ela foi introduzida, né? Atlântida, coisa e tal. Depois migrou para a África, Egito, todos esses lugares ali daquele continente. Posteriormente, os Espíritos trouxeram ela para o Brasil através do médium Zélio de Moraes. É o que a gente chama de Umbanda moderna, né? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Zélio? O Zélio de Moraes nasceu em Neves, no distrito de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, em 1891. E quando o Zélio tinha 17 anos, que ele estava para ingressar na Marinha, ele foi acometido de uma paralisia que deixou, assim, médico não resolviu o problema, padre não resolviu o problema e ele pegou e depois que ele começou a se melhorar, sozinho, começou a se manifestar em alguns momentos como se fosse um senhor idoso. Todo mundo estranhou, ninguém sabia o que era aquilo. Então ele resolveu, ele não, né? Os pais dele, resolveram levar ele no centro espírita para tentar tratar, né? Achar que estava possuído, alguma coisa assim. Na hora que foram atender Zélio, começou a se manifestar nos médios do centro ali, caboclo, preto velho, eles começaram a querer expulsar os espíritos, eles falaram assim, não, isso aqui é baixo espiritismo, são espíritos envolvidos, sai daqui, assim, desse jeito, né? E aí no Zélio se manifesta uma entidade, um caboclo, um dos médios, que era vidente, enxergou que ele tinha uma roupa de padre, uma coisa assim, e ele falou, ele perguntou, se o senhor tem essa aparência, por que se apresenta como um caboclo? Aí ele, eu em outra vida. O preço da melancia, quem vai levar? Nove centavos? Nove centavos? Não, vou ouvir errado. Ele falou então, em outra vida, realmente, fui Frei Gabriel de Malagrida, mas nessa vida, eu prefiro me manifestar como um caboclo, na vida pós-morte, nesse trabalho que eu vou realizar. E se tiver que me dar um nome, que seja então caboclo das sete encruzilhadas, porque pra mim, caminho nenhum estará fechado. Então, os dirigentes lá continuaram querendo expulsar, e ele, então, decretou. Amanhã, isso era o dia 14 de novembro, amanhã, na casa do médium, daremos início a um trabalho onde qualquer espírito que queira se manifestar em prol do bem da humanidade, e pela caridade, que seja bem-vindo. Bastou, à noite, na casa do zélio, dia 15 de novembro de 1908, juntou um polvão ali e se manifestou novamente o caboclo. Então, ele começou a trazer todo o conhecimento de umbanda. Zélio era totalmente inconsciente, era um médium inconsciente, mesmo porque, pra trazer um conhecimento que estava perdido, só desse jeito, pra não ter a ação do psiquismo do próprio médium. Certo? Então, ele foi trazendo todos os conhecimentos. Zélio manifestou também o Pai Antônio, manifestou o orixá Malay, que eu acredito que era um caboclo de algum. Tá? E, com isso, Zélio fundou o que ficou conhecido como a primeira terreira de umbanda, que se chamava Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Lógico que começou o trabalho por aí, depois de um tempo, ele foi fundando outras tendas de umbanda, formou sete, no total, uma pra cada orixá da umbanda, né? Apesar de que a gente trabalha com mais do que sete orixás, mas, assim, ele fundou Oxalá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Yamanjá, Oxum, Então, foi uma pra cada, e, assim, se firmou as sete linhas de umbanda. Depois de um tempo, Zélio passou o comando pra filha dele, e fundou um outro cantinho, que era dedicado a Pai Antônio, e ficou ali, trabalhando mais recluso, até o fim da sua vida. A umbanda nasceu ali e se espalhou, com a graça do bom Deus, tem trazido todas essas bênçãos pra nós. Ela foi muito atacada, porque havia uma confusão entre umbanda e o que o pessoal chamava de macumba, na época, porque a macumba era pra fazer o mal, né? atacar outras pessoas e fazer trabalho pra prejudicar. E a umbanda vinha pra quebrar toda essa maldade. Logicamente que tem uma crítica a fazer quanto a umbanda, né? Enquanto o espiritismo nasceu do estudo, a umbanda nasceu da experiência in loco. Então, o que que acontece? O espiritismo parou de estudar. Tá seguindo uma doutrina como se fosse católica. Nada contra os católicos também. A religião católica também tem coisas muito boas, mas existe um cabresto ali que deve ser rompido. E a umbanda, talvez por essa natureza de como ela nasceu, os médiums achavam que não precisavam de estudar mais. Na época que ela estava sendo introduzida, realmente, o estudo não era uma coisa tão necessária assim. Mas hoje em dia, que pra umbanda evoluir, os médiums precisam estudar. E tem muito médico que tem na cabeça que não, a entidade se vira. Não precisa de nada. Você está limitando a ação da sua entidade por você ser um tapado que não estuda. Então, vamos mudar essa mentalidade, tá? Eu falo bem de todas as religiões, mas eu falo mal de todas, inclusive da umbanda. Porque tem coisas que tem que ser melhoradas. Bom, gente, sobre o Zélio de Moraes, o que eu tinha pra falar é isso. Qualquer dúvida ou comentário, comentários aqui do canal, ou nosso e-mail, marcioraujo.duvidas.gmail.com Tá legal? Se não se inscreveu ainda no canal, aproveita agora o momento, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos, deixa o like se gostou do vídeo, se não gostou também, pode dar o dislike, pra gente saber se está agradando ou desagradando. E é isso. No mais, fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho